Bem, pessoal, olha só, nós estamos de volta agora para entrar na reta final do nosso curso de ordem social. E nesse vídeo a gente começa a tratar do assunto que está lá no capítulo 7º da sua Constituição. Capítulo 7º deste título que cuida de ordem social, tá certo? É o capítulo que trata de família, criança, adolescente, jovem e idoso. O artigo 226 é o primeiro artigo a tratar do assunto. Nós vamos então aqui do artigo 226 até ali por volta do artigo 230, 231. E o 226 diz que a família, que é reconhecida aqui como base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Entenda a relação de causa e consequência que existe no artigo 222. Dizer que a família é base da sociedade, isso daqui é um pressuposto, certo? É uma informação que nós reconhecemos a princípio para justificar a especial proteção do Estado. Isso daqui é o que vai nos interessar para agora, tá certo? A família recebe uma proteção especial do Estado porque é considerada, porque é identificada, porque é reconhecida como base da sociedade. Temos um problema então aqui agora antes de tratar da proteção especial do Estado. É definir o que é a família, definir o que é a tal da entidade familiar. E nesse sentido eu separei para você uma jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, que cuida dessa ideia, desse conceito de família que foi ampliado numa recente interpretação do Supremo Tribunal Federal. Vamos comentar então essa jurisprudência? De olho no quadro aqui comigo, olha só. O capítulo do artigo 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado. Portanto, ele dá uma ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico. Olha o detalhe, hein? Pouco importando se formal ou informalmente constituída. Aqui nós já temos o reconhecimento explícito, portanto, de família dissociada da ideia de casamento. Esse mesmo artigo, 226, um pouquinho mais lá na frente, vai tratar da ideia do que é o casamento, vai tratar da dissolução do casamento. Aqui ainda não estamos nessa discussão. Aqui nós estamos na discussão do conceito de família. Importante para que a gente entenda até onde vai aquela especial proteção do Estado. Então, a primeira ideia sobre família aqui expressa é que a família pode ser formal ou informalmente constituída. E tem mais um detalhe, integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. Na decisão recente do Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida como família. Aquela entidade formada por dois homens ou duas mulheres. As uniões que a gente costuma chamar de união homoafetiva. Agora, ainda não estamos discutindo a ideia de casamento. Vamos já chegar lá, tá certo? Por hora, fique claro qual é o conceito de família para efeito da especial proteção que o Estado vai conferir a esta base da sociedade. Família, base da sociedade, pode ser a união formal ou informal de casais heterossexuais ou de pares homoafetivos. A Constituição de 88, ao utilizar-se da expressão família, não limita a sua formação. A utilização da expressão de família não limita a sua formação, quer por critérios formais ou informais, quer por critérios heterossexuais ou homossexuais. Não limita a sua formação a casais heteroafetivos, nem a formalidade cartorária. Família, tá aqui. Celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada, que voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. Bom, então tá aqui. Eu quero o destaque para a família como instituição privada. Por que que é tão importante destacar a família como instituição privada? Porque, gente, no âmbito das relações privadas, o que prevalece, o que prepondera, é o princípio da autonomia da vontade individual. Se dois ou mais indivíduos, livremente, de maneira autônoma, manifestam vontade, celebram entre si os atos típicos das instituições privadas. A família é uma opção do indivíduo. Constituir uma família é uma opção do indivíduo. É manifestação da autonomia da sua vontade individual. E o artigo 5º da Constituição, lá no seu inciso 2º, ao estabelecer o princípio da legalidade, disse que nós somos livres para fazer ou para deixar de fazer qualquer coisa que não contrarie expressamente o que tem na lei. Então, desde que a lei não me proíba, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Desde que a lei não me obrigue, eu posso deixar de fazer tudo aquilo que não me agrada fazer. De volta aí no quadro, na condição de instituição privada, ela é voluntariamente constituída através da manifestação da autonomia da vontade individual. Núcleo familiar, que é o principal locus institucional de concreção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa por intimidade e vida privada. Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos, que somente ganha plenitude de sentido, se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família como figura central ou continente, de que tudo mais é conteúdo, portanto imperiosa da interpretação não reducionista do conceito de família. Está aqui. É outra coisa que eu quero destacar com você. Esse sentido mais abrangente, mais lato de família. Preste atenção. Isso aqui não é um princípio que é adotado só para essa parte da Constituição, não, gente. Todas as normas constitucionais e, sobretudo, as normas de direito fundamental, elas devem ser interpretadas em caráter expansivo, extensivo e nunca em caráter restritivo. Olha, o que eu interpreto de forma restritiva são as limitações, são as proibições que a ordem jurídica nos impõe, porque aí a regra é a inviolabilidade da nossa liberdade. Então, o conceito de família para efeito da especial proteção que receberá do Estado tem que ser um conceito, como diz aí, não reducionista, como instituição, que também se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição de 88 no plano dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo. Opa! Pluralismo. E aí você tem que lembrar que o pluralismo é um dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. Ah, Fernando, mas não. Ali no artigo 1º, o pluralismo é pluralismo político. É, mas o pluralismo significa o reconhecimento e o respeito à diversidade, à diferença, ao antagonismo e à possibilidade de manifestação dessas divergências, destes antagonismos, desta diversidade, manifestação institucional, respeito institucional a essa pluralidade que existe na sociedade. Então, esse pluralismo como categoria sociopolítica e cultural. Competência do STF para manter interpretativamente o texto magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que passa pela eliminação de preconceitos quanto à orientação sexual das pessoas. E aqui eu destaco para você essa história da eliminação de preconceito. Isso porque um dos objetivos da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, mas também uma sociedade sem preconceitos, uma sociedade solidária, uma sociedade justa. Essa história do sem preconceito é lá no bem-estar. Promover o bem-estar de todos, sem nenhuma forma de preconceito. Também aparece isso lá no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É por isso que a ideia de família para efeito da especial proteção do Estado não pode ser reduzida a aspectos formais. Mas aqui a interpretação tem que ser realmente muito mais abrangente. Separei ainda uma outra jurisprudência do Supremo. Essa, exemplificando para você, como é que é essa história da especial proteção do Estado? Como é que ela se traduz objetivamente? Um dos aspectos é a iniciativa do Ministério Público, certo? Que é um órgão institucional, faz parte da estrutura do Estado, faz parte da estrutura da administração, na defesa dos direitos que são inerentes à família. Me acompanhe aqui nessa outra jurisprudência, olha só. A lei 8.560 expressamente assegurou ao parquê, ao Ministério Público, desde que provocado pelo interessado e diante de evidências positivas, a possibilidade de intentar a ação de investigação de paternidade. Olha quem é que está ingressando com a ação de investigação de paternidade. Não é a criança, não é o pai, não é a mãe. É uma instituição do poder público. Agora, é o Ministério Público, né? Que exerce função essencial à administração da justiça. Que, além disso, é fiscal da lei. Que, além disso, é defensor dos direitos e dos interesses indisponíveis. E os direitos inerentes à personalidade são indisponíveis. Está aí, ó. A legitimação decorre da proteção constitucional conferida à família. Está aqui. E a criança, bem como a indisponibilidade legalmente atribuída ao reconhecimento do estado de filiação. Dele decorrem direitos da personalidade e direitos, olha só, de caráter patrimonial que determinam e justificam a necessária atuação do Ministério Público para assegurar a sua efetividade na defesa da criança, na hipótese do não reconhecimento voluntário dessa paternidade. Então, está aqui. Esse é um claríssimo exemplo daquela forma de especial proteção que o estado vai dar à família, que é base da sociedade. Vamos para frente, então? Olha só, ainda aqui nesse artigo 226, se diz que o casamento é civil e que é gratuita a celebração do casamento. E que o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Entenda por que muita confusão foi feita nos últimos anos acerca deste tema, está certo? Preste muita atenção no que eu estou dizendo. O casamento é um ato de natureza civil, civil. Na igreja, o que se faz é uma liturgia. Na igreja, o que se tem, de maneira tecnicamente mais adequada de se dizer, é matrimônio. O matrimônio faz parte da liturgia religiosa. O casamento é um ato de natureza civil. E preste atenção, porque embora lhe pareça o contrário, nós vivemos em um estado laico. Um estado que, para lhe garantir a liberdade de credo, precisa separar os assuntos da administração pública dos assuntos religiosos. Portanto, ao disciplinar, ao regular o casamento, o estado leva em consideração interesses laicos. Ele não possui uma religião oficial. Portanto, os valores religiosos valem para regular e para disciplinar o matrimônio. E não o casamento. Porque o casamento, de olho aí no quadro, é civil. Civil. Portanto, não há problema algum em um estado reconhecer casamento. Casamento. Para pessoas de mesmo sexo. Casamento entre dois homens. Casamento entre duas mulheres. Isso, de forma alguma, obriga qualquer religião, obriga qualquer liturgia a realizar matrimônio entre pessoas de mesmo sexo. Até porque, no estado laico, tanto você separa os assuntos religiosos da administração pública de um lado, como do outro. Significa dizer, na prática, que as igrejas, as religiões, não definem políticas públicas e que as políticas públicas também não podem definir as liturgias. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque me impressionou muito, em 2010, um vídeo que eu assisti. Um desses canais religiosos. Eu, honestamente, nem me lembro qual. Certo? Honestamente, nem me lembro qual. Se lembrasse, diria abertamente. Diria abertamente. Passando os canais na televisão. Passou lá uma missa. E eu não sou de assistir missa, muito bem pela televisão. Mas, a liturgia lá do padre me chamou muita atenção. Porque ele estava dizendo o seguinte. Estava preocupado com o andamento das eleições de 2010. Porque estava com medo de depois ser obrigado a casar dois homens e duas mulheres. E que ele jamais faria isso. Podia mandar prender, podia mandar bater, podia mandar matá-lo. Mas, ele jamais casaria pessoas do mesmo sexo. Olha, eu quero acreditar que esse padre era só ignorante. Que ele não estava de má fé na história. Certo? Porque mesmo que o Estado, através do Congresso Nacional, o que não existe ainda, certo? Mesmo que o Estado, através do Congresso Nacional, produzisse uma lei, dizendo da possibilidade de casamento de pessoas de mesmo sexo, Essa lei não obrigaria nenhuma igreja, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum religioso, nenhuma liturgia, a celebrar o matrimônio entre pessoas de mesmo sexo. De novo, volte aí para o quadro. O casamento é civil. O casamento não é religioso. É civil. E gratuita a sua celebração. O que esse Estado laico reconhece como aproximação com as liturgias é o seguinte. O ato que você praticar lá na igreja, lá no templo, lá no terreiro, onde quer que seja, pode ter validade civil. É claro, se não contrariar as leis nacionais. Então, o matrimônio, ou especificamente falando, o casamento religioso, vou até colocar entre aspas aqui, ó. E essas aspas não são da Constituição, viu? Essas aspas são minhas. Na Constituição não tem essas aspas não. Vou até tirar de negrito aqui as aspas, para você não se confundir quando estiver estudando pelo material, tá certo? Então, o casamento religioso, ele tem efeito civil. O casamento civil é que não tem efeito religioso. Então, aqui toda aquela discussão sobre casamento de pessoas de mesmo sexo, não há nenhuma implicação com as religiões, com as liturgias ou com as lideranças religiosas. Ali estão fazendo uma celeuma absolutamente desnecessária. Não afronta a liberdade de credo, a liberdade de organização religiosa, o casamento civil de pessoas de mesmo sexo. O que a lei não vai poder fazer é obrigar que padres, pastores, pais de santo e outras lideranças religiosas realizem o matrimônio entre essas pessoas. Combinado assim? Parágrafo terceiro diz que para efeito desta proteção do Estado, se reconhece a união estável. Olha, e essa história aqui da união estável é o que causou grande confusão naquela jurisprudência que nós lemos anteriormente. União estável porque a Constituição diz expressamente o seguinte, união estável entre o homem e a mulher, entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo facilitar a sua conversão em casamento. Fernando, para mim, parece muito claro, a Constituição está dizendo aí homem e mulher como união estável. Como é que pode vir o Supremo e interpretar isso de outra maneira? É porque a interpretação literal não é a única interpretação cabível num texto constitucional, né? De natureza tão complexa como é essa carta de organização política. É óbvio que você começa a interpretar o texto pela sua literalidade, mas você deve levar em consideração ainda aspectos teleológicos, que são os aspectos finalísticos, o aspecto orgânico desse texto, sistemático desse texto, e a partir daí o Supremo pode sim, ele é o agente legitimado, a dar uma interpretação extensiva para esse conceito, para esta ideia de união estável como entidade familiar. A discussão aqui é porque a união estável foi incluída na caracterização de família. E se a união estável é família, o conceito de família, nós vimos na jurisprudência que comentamos agora há pouco, ela não pode ser reducionista, ela não pode estar limitada a aspectos meramente formais, restrita ao casamento cartorário de pessoas heterossexuais. O casamento, a família, a entidade familiar, a união estável é um instituto de direito privado, baseado na autonomia das vontades individuais. E aí o Supremo tomou aquela postura que nós analisamos na jurisprudência anterior. Uma súmula, a súmula 380, diz que comprovada a existência de sociedade de fato entre concubinos, é um termo que praticamente já nem se usa mais, né? É cabível a dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Olha, aqui não é nem união estável, é concubinato. E nesse aspecto, a garantia é a garantia patrimonial. Aquilo que os concubinos construíram com o esforço comum deve ser partilhado também, tendo em vista a ideia comum. Companheira e concubina, no entanto, são diferentes. Está aqui uma outra jurisprudência, ó. Distinção. Sendo o direito uma verdadeira ciência, impossível confundir institutos, expressões, vocábulos, sob pena de prevalecer, uma verdadeira babel. A proteção do Estado à União estável alcança apenas as situações legítimas. E nestas não está incluído o concubinato. Fernanda, agora você acabou de desdizer o que tem lá na súmula 380. Não, não desdiz, não. Preste bem atenção. A titularidade da pensão que decorre do falecimento do servidor pressupõe vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se impróprio o implemento da divisão a beneficiar, em detrimento da família, a concubina. Cuidado, ó. Uma coisa é receber a pensão em virtude da morte. Uma outra coisa é reconhecer que o concubinato é uma sociedade de fato. Não é uma sociedade de direito, mas é uma sociedade de fato. E na condição de sociedade de fato, ao ser dissolvida, o patrimônio construído por esta sociedade tem que ser repartido pelos sócios. Benefícios sócios de fato. E aí que entra o direito dos concubinos. Não estamos aqui falando de benefícios previdenciários, porque aí pressupõe a legalidade e a legitimidade, pressupõe uma sociedade não só de fato, mas uma sociedade de direito. E aí é diferente os dois institutos, está certo? Mas olha só. Não seria entretanto possível, desde logo, extrair da regra desse parágrafo terceiro do artigo 226, uma consequência no sentido de reconhecer-se, sem nenhuma disciplina legislativa, determinação de comunhão de bens entre homem e mulher em união estável, de tal forma que a morte de um deles importe o reconhecimento automático de menção pelo sobrevivente. Na espécie, a matéria ainda vem tendo tratamento dispensado pela jurisprudência, estando em pleno vigor, o que contém a súmula 380, de que há ali uma situação de fato, como este enunciado, comprovada a existência da sociedade de fato entre concubinos, é com a bívia ou a dissolução judicial, com a partilha do patrimônio. Anota-se nesse sentido, aqui o entendimento do professor Roberto Rosas, de que a jurisprudência do Supremo tem aplicado a súmula 380 para admitir a sociedade pela existência do concubinato. Em outras circunstâncias, há maior restrição para admitir a partilha somente com esforço. E adiante, o professor Roberto Rosas ainda considera o seguinte, a tendência é para admitir a partilha somente do patrimônio obtido pelo esforço comum. Por isso que os concubinos não recebem a pensão, porque a pensão não foi construída, não é uma relação patrimonial construída, a partir do esforço comum daqueles que integram esta sociedade de fato. Dissolução da sociedade de fato. Acordo judicial. Repara, alimentos e continuidade da condição de dependente. Está aqui o preceito de lei ordinária, o caso lá no Rio Grande do Sul. Dispondo esta sobre o reconhecimento da união estável, união estável, não é mais uma relação de concubinato, entre homem e mulher como entidade familiar, a gerar proteção do Estado. A norma legal que enquadra a companheira como dependente do segurado, alcança a situação na qual, mediante acordo, previu-se a continuidade do sustento e a reinclusão desta como beneficiária do Instituto da Previdência Social, lá do Rio Grande do Sul. Então, se eu estou falando de companheiros de união estável, nesse caso, sim. Mesmo aquela história da pensão, você terá direito. E, aliás, foi por aí a porta de entrada no Supremo Tribunal Federal da interpretação mais extensiva do que é uma entidade familiar. Vamos para frente, olha só. Ainda nesse mesmo artigo 226, entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Então, também vamos considerar como família capaz de receber a etalda especial proteção do Estado, aquela entidade formada pelo pai e os filhos, ou só pela mãe e pelos filhos, ou pelo avô e os netos, a avó e os netos, enfim, qualquer um dos pais e os seus descendentes são considerados entidade familiar. Os direitos e os deveres referentes à sociedade conjugal exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Uma obviedade, uma vez que o artigo 5º já havia estabelecido o princípio de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E, mais ainda, o inciso 1º do artigo 5º, que disse que homens e mulheres são iguais em direitos e em obrigações. Então, nesse caso, se os direitos e deveres são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher, desde 88, aquilo que a gente chamava de pátrio-poder no Código Civil de 1916, ele passou a ser interpretado de uma outra forma. Em 1916, quando foi criado o Código Civil anterior, entrando em vigor só em 1917, naquela época, o pátrio-poder era o poder do pai. Era o poder do homem sobre a mulher e os assuntos domésticos, sobre, portanto, a sociedade conjugal e todas as suas consequências. Na hora que a Constituição estabelece igualdade de direitos entre homens e mulheres, isso tem que se traduzir nos direitos e deveres referentes também à sociedade conjugal, igualmente exercidos por homens e mulheres. Não é por outra razão que o novo Código Civil, que já nem é mais tão novo assim, já tem 10 anos, né? que o novo Código Civil, ele não fala de pátrio-poder, ele substituiu essa expressão por poder familiar. Vamos pra frente? O casamento civil, ele pode ser dissolvido pelo divórcio. E aqui nós estamos falando do fim da sociedade conjugal. Há uma diferença entre o que é a separação e o que é o divórcio. Na separação, o que nós temos é a suspensão dos vínculos conjugais. O vínculo, ele ainda existe, mas não se exigem os direitos e as obrigações decorrentes deste vínculo, porque ele está suspenso. A extinção do vínculo não é a separação, é o divórcio. E o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Aqui também você tem uma outra distinção com relação às liturgias. Boa parte das liturgias fala da indissolubilidade do matrimônio. O matrimônio que é eterno, é pra sempre, não pode haver a separação. Não pode haver a separação na igreja, mas pode haver no Estado. A relação do casal, seja ele heterossexual ou seja um par homoafetivo, com o Estado, com a sociedade civil, é distinta. E o casamento civil, ele pode sim ser dissolvido pelo divórcio. Olha, no nosso próximo vídeo, a gente continua trabalhando essa temática da família, a partir aqui do planejamento familiar. parágrafo sétimo do artigo 226. Até lá, pessoal!